Olá pessoal, eu sou o mestre Fernando da Cambará. Eu estou aqui para falar hoje para vocês sobre golpes de mão em capoeira. Um amigo meu de YouTube, o Perninha, do Parajiu Jitsu, pediu para eu fazer um vídeo mostrando os golpes de mão de capoeira que eu conhecia, as pancadas de mão. Então eu fiz um pequeno vídeo que está aí para vocês em seguida, e vocês vão ver porque ele tem, deixa eu ver a cola aqui, tem o asfixiante, a cotovelada, a cutila, o desprezo, a escala, a forquilha, o galopante, godeme, soco, telefone e eu acrescentei o bochecho. Tá bom? Então, se restar alguma dúvida sobre esses movimentos, é só colocar aí nos comentários que eu respondo. Agora, eu preciso fazer uma observação. Qualquer movimento, da capoeira, de outro, mas no caso específico da capoeira, ele tem N variações. Então, a maneira como eu faço, mesmo eu, posso modificar a minha vontade, a forma do movimento, a maneira de aplicar o movimento, a posição de sair, a posição de chegar, tá bom, gente? Essa que eu fiz aí foi uma forma, a que me ocorreu no momento. Asfixiante, cotovelada, cutila, desprezo, escala, forquilha, galopante, godeme, soco, telefone, bochecho. É isso aí, pessoal. Então, esse aí é um vídeo com uma das possibilidades de aplicações de golpe de mão em capoeira. Falado? Tá falado? Ei, salve a capoeira! Salve!